2N Astro Oficial Posturado, trajado de Nike Ela rende pra mim Jogador caro, entra em campo Só pra decidir Elas conhecem bem Sabe que eu nunca vou Nega fogo, chama amiga também Não se emociona se não eu vou Apaixonada, posturado, trajado de Nike Ela rende pra mim Jogador caro, entra em campo Só pra decidir Elas conhecem bem Sabe que eu nunca vou Nega fogo, chama amiga também Não se emociona se não eu vou Apaixonada, não é a gente Ela só quer roupa da Fendi Quando tá com raiva me ofende Balão na orelha acende Pra fuder na onda sempre Me liga na madrugada sempre Para na foda sem me rende Tem bala sempre a frente Sabe onde me encontro Posturado, trajado de Nike Ela rende pra mim Jogador caro, entra em campo Só pra decidir Elas conhecem bem Sabe que eu nunca vou Nega fogo, chama amiga também Não se emociona se não eu vou Apaixonada, não é a gente Posturado, trajado de Nike Ela rende pra mim Jogador caro, entra em campo Só pra decidir Elas conhecem bem Sabe que eu nunca vou Nega fogo, chama amiga também Não se emociona se não eu vou Apaixonada, não é a gente Ela só quer roupa da Fendi Quando tá com raiva me ofende Balão na orelha acende Pra fuder na onda sempre Me liga na madrugada sempre Para na posição e me rende Tem bala sempre a frente Quem sabe onde me encontro O que? Eu jovem devo Dois anos e astro Oficial O que? O que? O-o-o-o O-o-o-o-o-o-o-o-o-oam